Assalamu alaikum, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil, com um tema importante, principalmente por estarmos no mês do ramadã e para que a gente possa entender alguns aspectos do ramadã, fixar aqui o título da live, aspectos emocionais do jejum, sejam todos bem-vindos, que a paz de Deus esteja com todos, em nome de Deus o clemente misericordioso, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais esse mês do ramadã, para quem não sabe, nós muçulmanos estamos no mês do ramadã, agora em abril, hoje é 18 de abril de 2021 e estamos fazendo o jejum, os muçulmanos fazem o jejum e nada melhor do que aprendermos um pouco sobre o ramadã, sobre o jejum, os aspectos também emocionais do jejum e por isso convidei a nossa irmã, doutora Salwa ao mais para falar um pouquinho, ela é psicóloga, ela também é advogada, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal, pela Universidade de São Paulo, e também, cadê, deixa ela entrar, psico-islam, e aí também ela vai se apresentar um pouquinho melhor do que eu possa apresentar ela, muito competente, assalamu alaikum, doutora Salwa, como disse, tudo bem? Alhamdulillah, graças a Deus. A doutora Salwa, como eu estava dizendo, ela é psicóloga, também advogada, está fazendo, né, doutorando, é doutoranda em psicologia, na área da psicologia pela Universidade de São Paulo, também de Ribeirão Preto, né, doutora? Também é idealizadora do Psicoestá, um canal do YouTube, que reúne pessoas psicólogas competentes, muçulmanas, para mostrar e trazer para o mundo ocidental, para a nossa realidade brasileira, a ligação, a ligação, a preocupação do islam, a religião islâmica também, quanto à psicologia, né, e também criar pontes entre essas duas civilizações, essas duas ciências, né, e também ela é empresária da área do treinamento, né, tem um canal também, um site, psicotrainer, psicologia positiva, e gostaria que, e a gente se falou aqui, né, eu quis convidá-la para que ela falasse sobre alguns temas, sobre os aspectos emocionais do jejum, como é que o jejum, como é que as pessoas lidam com o jejum, como é que o jejum afeta a fome, né, a necessidade, eu tenho como religioso, eu tenho uma visão, eu queria saber como é que, como a ciência, né, a psicologia também fala se bate com a ideia islâmica ou não, com a visão islâmica ou não, o Alcorão fala muito disso, né, dos aspectos emocionais, fala dos aspectos físicos, espirituais, os benefícios do jejum, e a doutora, eu estava vendo uma entrevista sua, doutora, na, eu não sei em que canal que foi, mas você falando sobre fome, qual? No SBT. No SBT, personalidade, não é qualquer uma, não. É uma coisa que eu sou. Masha Allah, muito boa. E ela falando da fome emocional, isso me chamou a atenção, e eu queria, fiquei curioso, eu falei, por que não participar, por que só eu me beneficiar, por que não trazê-la a público para falar um pouco disso, trazer um pouco de conhecimento, e você que está seguindo aí, você sabe o que é fome emocional? Eu tenho uma vaga ideia, né, mas eu acho que com a, eu acho que na religião tem isso, só que agora, a partir dessa explicação da doutora Salwan, falando um pouquinho sobre isso, nós vamos ficar, vai ficar muito mais fácil da gente entender, e muitas vezes a gente cai nisso, a gente passa por isso e não está nem sabendo, né? Então, estão aí os profissionais dessa área, ajudando bastante os sheikos religiosos, a ajudarem as pessoas cada vez mais, que na realidade somos parceiros, né? A ciência e a religião não podem ser divididos, não podem ser separados. Então, doutora Salwan, a tela é tua, a fala é tua, se apresente, assim, eu acho que foi muito precário na apresentação, é tua, por favor, se apresente de onde é, e fale para nós um pouco dessa questão, desses aspectos emocionais e principalmente a fome emocional, e aí depois você fala o que você quiser sobre esse aspecto, como é que você pode nos beneficiar? Fique com Deus, fique à vontade, Deus te abençoe. Obrigada, Shea, obrigada, obrigada pelo convite, eu fico lisonjeada de estar agora aqui, né, trocando essa ideia, eu acho que não tem mês melhor para falar sobre esse assunto, mas esse assunto vale para qualquer época do ano. Primeiro, deixa eu só dar um oi aqui, que eu estou vendo as minhas queridas amigas aí do coração, a Amira, a doutora Fátima Hassan, a minha prima e Fátima ao mais, o pessoal de Campo Grande, Cuiabá, que é tudo família, e o Jair Rodrigo, não podia esquecer, enfim. Bom, então deixa eu começar, eu quero trazer aqui, na minha reportagem que eu fiz, e eu já tinha dado algumas palestras sobre esse tema, porque a gente que trabalha com inteligência emocional, na psicologia, está diretamente ligado, né, todo o trabalho que é feito de emagrecimento, dietas, pessoal da nutrição, trabalha conjuntamente com médicos, com psicólogos, porque a fome, ela é algo muito complexo, a alimentação é algo muito complexo. A gente, é muito fácil a gente se deixar, a gente não consegue mais, hoje em dia, ter essa habilidade de discernir uma fome física, de uma fome emocional. No Ramadão, a gente consegue perceber, porque tem sinais físicos que a gente vai sentindo, que são, que mostram que aquilo não é, muitas vezes, emocional, mas as emoções podem gerar fome física, podem influenciar muito na fome física. Então, na reportagem, eu acabei falando mais da fome emocional, mas como a gente aqui está trazendo esse link com o Ramadão, eu acho bom trazer essas duas diferenciações. E eu coloquei o nome da live como autocontrole, porque a fome emocional, ela está dentro desse campo do autocontrole, que é um campo muito grande, que envolve autocontrole nas nossas condutas, autocontrole nos nossos desejos, nos nossos impulsos, sejam eles biológicos, todos os tipos de fome, impulsos autocontrole nos gastos, autocontrole sexual, enfim, autocontrole envolve tudo. E a parte da fome e da comida também está dentro desse tema. Então, no Ramadão, a gente fica, existe uma sabedoria muito grande do Ramadão, que é, junto com o jejum, é prescrito que não só a gente pare de comer bebê, mas que a gente evite conflitos, evite palavras, provocações, enfim, em se envolver em situações conflituosas. E isso é extremamente sábio, porque o conflito, a provocação, a briga, esses desgastes que a gente tem, eles geram estresse. E o estresse gera o quê? Fome. E se você está de jejum, e você se envolve nesses comportamentos, a gente já está vulnerável, porque a gente está sem comer e sem beber. A gente já está num estado de privação de alimentos. E aí você aumenta ainda mais o seu envolvimento, você faz com que a sua fome eleve ainda mais, ou seja, você dificulta ainda mais o seu jejum. Então é extremamente sábio você ver que junto com o jejum, claro que o objetivo também, dessa prescrição de não ofender as pessoas, vem também pela questão espiritual mesmo, porque não faz sentido você estar se privando e você não está respeitando as outras pessoas. Mas biologicamente falando e trazendo para o nosso campo emocional, e olhando para a parte do corpo, o que isso acarreta, além da parte espiritual, a gente vê que é até uma proteção. Porque quando você evita entrar nesses comportamentos, você reduz a intensidade da fome, da sede. Então assim, o estresse, o que ele gera no nosso corpo? Ele libera hormônios como cortisol, adrenalina, que são hormônios que exigem um gasto de energia muito grande no nosso corpo. São hormônios, os famosos comportamentos aí de luta ou fuga, né? Lutar ou fugir. Então quando a gente precisa desses hormônios, quando a gente está nervoso, irritado, o nosso corpo entende que a gente está sofrendo uma ameaça. O nosso corpo entende que alguém, um leão entrou na nossa casa e você tem que dar um jeito de tomar ou fugir desse leão e fazer alguma coisa. Então ele recruta ao máximo uma quantidade muito grande, um nível muito grande de energia para você saber, enfim, conseguir ali usar a sua musculatura, vai muito para os músculos, toda essa parte aí energética e também, enfim, para que você consiga solucionar aquele problema. Então o nosso corpo, ele... Só que assim, a reação é a mesma de você ver um leão, né? E de você estar gritando com uma pessoa, estar discutindo com uma pessoa, a reação biológica do corpo é a mesma. Isso acaba o quê? Te deixando ainda mais vulnerável. Então, a gente precisa tomar esses cuidados com relação à parte, agora específica mesmo, do Ramadan, mas também fora do Ramadan. Que não é à toa que as pessoas, quando passam por dietas, tentam fazer um regime e o Ramadan não tem esse propósito, mas vamos falar aí também fora do Ramadan, as pessoas acabam também ficando vulneráveis. Agora, é importante a gente dizer que tanto a fome gera estresse, como o estresse gera fome. E quando a gente está com fome, a gente está sem comer, muito tempo, muitas horas, a gente fica mais propenso a se irritar. A gente... Existem alguns estudos que falam que as mesmas substâncias, né? que são ligadas aí, que são ativadas no nosso cérebro, quando a gente está com fome, são as mesmas que também despertam aí, que estão ligadas ao nosso humor. Irritabilidade, estresse. Então, a fome, ela é um estado de vulnerabilidade que o corpo começa a mandar sinais para a gente tomar uma providência. Só que no Ramadan, o objetivo é proposital, é você conseguir domar esses impulsos para você treinar o seu autocontrole. Para você treinar esses impulsos, de certa forma, e você, digamos assim, é um exercício também para que as pessoas aprendam a não serem controladas pelas suas emoções. Claro que a parte biológica, a gente é necessário, né? Enfim, mas a gente tem reserva para isso. O nosso corpo tem reserva para aguentar 12 horas e tal. A questão é que é um exercício de autocontrole porque as pessoas que são controladas pelas suas emoções e que eles delas controlarem, elas são, digamos assim, escravas do mundo externo. Porque elas não conseguem ter autonomia, independência, elas não conseguem ter a força para neutralizar os estímulos externos. Então, ela não tem um equilíbrio emocional para falar, não, eu não vou ceder, eu não vou entrar nessa, digamos assim, nessa provocação, nessa raiva, enfim, nesse estado. Agora, é claro que nós não somos assim, a gente tem nossos momentos também que a gente não tem controle, mas a questão é o quanto isso acontece, com que frequência isso acontece, né? O senhor quer perguntar alguma coisa? você estava falando no começo e ficou na minha cabeça e eu preciso falar, eu não consigo esquecer, você falou sobre a questão da proteção, que o jejum é uma proteção, né? E imediatamente você falou isso, veio na minha cabeça um relato, um hadith, a gente chama de hadith, um relato do profeta que a paz de Deus seja acolhe com os demais profetas, dizendo, o jejum é uma proteção. E agora, com a sua explicação, assim, científica, né? da área mesmo, fica muito mais claro, essa narração fica muito mais clara, que não é só, o que a gente imagina? Ah, o jejum é uma proteção espiritual, o jejum é um... E é assim que a gente vai, porque a gente vai pelo lado viés religioso espiritual, né? E agora você trazendo, né? Tem a questão física também, tem a questão científica, e ninguém é melhor do que uma cientista para falar disso, para avalizar isso, né? Então, olha só como estão ligadas a espiritualidade com a questão, aspectos emocionais e físicos mesmo, né? Sim. E assim, na verdade, quando a gente fala muito sobre o autocontrole, porque para quem quer aprender a lidar com a fome emocional e não ceder, não descarregar, não usar como válvula de escape a comida em função de estar triste, em função de estar com raiva, de estar nervoso, de sentir culpa, de sentir, enfim, essas diversas emoções, assim como também as emoções, né? De euforia, né? Do outro lado também as emoções positivas, ele precisa ter essa... aprender a administrar esse autocontrole. Agora, o que acontece é que o autocontrole, ele é algo assim, ele é extremamente importante, inclusive tem estudos que falam, tem um estudo que foi feito com algumas pessoas, onde eles foram ver os benefícios do autocontrole e eles verificaram que as pessoas que conseguem ter essa habilidade, desenvolver mais essa habilidade, elas conseguem, a longo prazo, ter níveis, que o meu trabalho é sobre, o tema do meu trabalho é felicidade e bem-estar, né? Então, elas conseguem ter uma sensação de felicidade, de satisfação com a vida maior, porque é o que a gente chama de... A pessoa começa a ter um locus interno de controle da vida, ou seja, ela não está dependente do mundo externo, é ela que consegue, ela consegue ter essa independência, ela consegue ter essa autonomia e administrar essas, digamos, essas influências que vêm. Agora, como eu falei, todos nós temos os momentos de vulnerabilidade e uma questão importante a gente também colocar que o autocontrole, ele não pode ser exagerado. Claro que a gente que está no momento do Ramadan é um momento especial, né? Agora, a gente vê que até o objetivo disso é fazer com que você entre em um estado de disciplina a longo prazo. A disciplina, sim, é que ela... Porque eles falam que você, quando está muito tempo privado de algo, na psicologia, se fala que você pode acabar, ao longo do tempo, essa habilidade, ela se esgota. Ou seja, a pessoa pode acabar se descontrolando em função do excesso, né? Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, tirando, claro, a gente está numa fase que é durante um mês, mas a gente... E a gente não faz isso de forma contínua, né? A gente consegue equilibrar aí ao longo do dia, tem uma refeição antes, no início do dia, tem uma refeição no final. Agora, a questão é que, eu acredito, né? Aí é a área mais religiosa, mas a prática do jejum, isso todos os povos, povos de diversas religiões do mundo realizam, já realizaram o jejum, não é algo exclusivo dos muçulmanos. E a prática do jejum, ela também, o objetivo dela é ensinar o ser humano a ter essa disciplina a longo prazo. Ou seja, você, agora você vai ser privado, mas você vai se educando, você vai vendo que você pode, você é capaz. Tem um nome que a gente chama na psicologia de auto-eficácia também, que é muito importante. O jejum é um grande desafio, porque ele tem essas privações. Então, o ser humano precisa ser desafiado também para ele se sentir fortalecido, sentir que ele venceu aquela batalha, sentir que ele tem condições. E isso favorece também a autoestima dele. se a gente tem uma vida muito, digamos assim, se tudo é muito fácil, a gente não tem desafios para nos fazer perceber o outro lado, perceber outras dificuldades, a gente não tem crescimento. O crescimento vem dos desafios. E é importante a gente dizer que tem uma área da psicologia positiva que a gente chama de flow, que ela fala o seguinte, que o ser humano, quanto a gente precisa ter habilidade para determinadas coisas, mais a gente precisa ter também essa relação de habilidade com desafios. Se você tem muita habilidade para algo, você faz algo muito bem, mas você está fazendo coisas que são muito abaixo dessa sua habilidade, que são, digamos, um nível muito fácil, você começa a sentir tédio. E quando você tem uma habilidade boa e você tem um nível de dificuldade muito alto, muito além da sua habilidade, você sente ansiedade, você sente medo. Isso aqui me lembra até o versículo quando fala que Deus não exige do ser humano mais do que está acima da sua capacidade. Isso. Então, o ideal é o quê? A gente tem um nível de desafio proporcional às nossas habilidades. Então, e o jejum, ele tem um nível de equilíbrio, ele não é algo impossível, não é algo tão desafiador. E é importante a gente trabalhar uma coisa que é muito importante, as pessoas que estão de fora, que nunca fizeram jejum, elas têm um grande medo com relação ao jejum, porque elas não sabem dos seus pontos, elas não sabem o quanto o nosso corpo tem recursos, enquanto elas também emocionalmente, psicologicamente, têm condições de fazer as coisas. Então, a gente não pode deixar os medos da gente dominarem, nos limitarem com relação à vida em todos os setores da vida, não só com relação a isso, mas em tudo. Então, muitas vezes as pessoas são freadas, são limitadas por causa desses medos. Muito bom. Um aprendizado fantástico. O pessoal aqui tem a Bruna falando que desconta quando ela fica ansiosa, ela desconta tudo na comida. A comida vai ser castigada. E tem a doutora Amira, que é psicóloga, também faz parte do PsicoIslam, diz que tem que sair fora da zona de conforto. Tem a psicóloga também, Leila Sleiman, aqui também, com a gente. Agradeço a todos que estão. O Checo Rodrigo, não tinha visto o Checo Rodrigo aqui, mas parabéns, Checo Rodrigo. aliás, terça-feira temos uma live, Checo Rodrigo, Inshallah, falando de coerência. E tem muito a ver com isso, tem a ver bastante com esse tema, o autocontrole, o equilíbrio, ser coerente, nem a mais, nem a menos. Em árabe, a doutora Saba diz, tem um provérbio que diz assim, um ditado, o de mais é irmão do de menos. O de mais é irmão do de menos. Então, o equilíbrio que é o correto. Extremos, os extremos, eles são nocivos, né? E por isso que, dentro da religião islâmica, tem o extremista, né? E às vezes a gente imagina, o extremista é o fanático que faz demais. Mas não, não é só ele. Também é aquele que faz de menos também extremista, porque ele está no outro extremo, né? Quer entrar no paraíso sem pagar nada. E o outro quer fazer tudo de errado achando que vai entrar no paraíso, né? Trazendo coisas e inventando da sua cabeça. Você falou bastante sobre essa questão, você devia dar um... Eu acho que você já faz isso, né? Na sua empresa de treinamento de líderes, de jovens, essas coisas, né? Sim. Porque é importante isso. A nossa comunidade, a nossa comunidade, a nossa sociedade está precisando hoje muito aprender a lidar com as emoções. Não é só a base de remédio, não é só a base de chegar, porque muitas pessoas acham que vai resolver o problema com o remédio. Se você não resolver a causa do teu problema, o teu problema vai te acompanhar, você só vai estar remediando, você vai estar só dando uma sossegada no leão, que nem a doutora diz. Aquele leão que te deixa com medo, que vem avançar, você tem que fazer alguma coisa, às vezes, aí fala, não, vou tomar o remédio. O remédio, ele só te acalma para que você te dê condições para poder resolver a causa. A causa é importante. Então, se ela é emocional, tem que ver qual que é a causa que provocou isso, né? porque isso vai desencadear em todos seus relacionamentos, vai desencadear um desequilíbrio, vai afetar todos os seus relacionamentos pessoais, com Deus, com as demais pessoas. Fala, Helena, fique à vontade, doutora. Eu me lembrei também, a questão é que a gente percebe que as pessoas não querem passar por desconforto nenhum na vida. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em lidar com a dor, em lidar com a dificuldade mesmo. E nós somos ensinados pelos nossos conhecimentos islâmicos que da dificuldade vem a facilidade. A gente precisa tirar uma... Só dessa frase a gente tira uma série de aprendizados, porque a gente, o ser humano não está imune a isso. E os desconfortos, aquilo que a gente chama de resiliência, a resiliência que é a nossa forma de se recuperar dos eventos da vida, eles vêm diante das dificuldades. Então, assim, o Anasali, ele fala que o ser humano precisa aprender a domar o cavalo selvagem que tem dentro dele. Então, nós temos muitos cavalos selvagens dentro de nós, que estão aí os nossos impulsos, a vontade de explodir de raiva, muitas vezes, a fome, enfim, ou vários os diversos impulsos que são primitivos, são impulsos animais do ser humano, isso é a nossa parte animal. E aí que vem a nossa diferença da nossa racionalidade, esse dom que Deus deu para o ser humano que nos diferencia dos animais, a gente separar, essa vida de prazer que precisa também, claro, a gente não... É tudo um equilíbrio, mas, assim, o quanto a gente está preparado e a gente está preparado para enfrentar esse desconforto. se o desconforto traz esse crescimento para a gente. Então, é interessante isso, porque a gente ouve muito das pessoas, ah, eu não quero, isso vai ser muito difícil, eu vou sentir... então tá, só que você não se fortalece dessa forma. E tem algumas coisas... Não tem um remédio, doutora? É, muito mais simples, não existe... Quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que o pessoal vem trazendo muitas práticas, até a espiritualidade vem sendo muito incorporada aí como um fator de coping, que a gente chama fator de proteção, para que as pessoas possam também lidar com suas questões emocionais, com a questão do estresse. A meditação foi muito disseminada, ainda é disseminada, apesar de que ela tem várias formas, tem a meditação, em qualquer religião você pode fazer a sua forma de meditação, e a meditação também é a questão da respiração, né? Então, às vezes você... Exatamente isso que eu ia perguntar. Você falou do problema, falou de todos... E agora? Qual que é a saída? Qual que é o remédio? sem precisar de remédio, né? A não ser... Deixe isso para o final. Mas antes disso, o que eu posso? Agora eu estou... O que eu posso fazer? Para driblar, né? Ter autocontrole ou driblar essa fome emocional, esse descontrole? O que eu tenho que fazer? Então, a gente costuma... Quando a gente estuda a inteligência emocional, a primeira coisa, o primeiro passo de tudo é a autoconsciência. Você perceber. Ou seja, você não ir fazendo. Você para, pensa, respira, né? Normaliza ali. As técnicas de respiração são uma grande aliada, porque quando você faz respirações profundas, você acalma o seu corpo. Você faz com que seus batimentos cardíacos voltem ali à normalidade. e aí isso vai aos poucos fazendo com que você consiga racionalizar, pensar melhor naquilo que você quer fazer, seja lá o que for, seja comer, seja responder alguém que está te ofendendo. Então, a primeira coisa é essa parte fisiológica. Faça algumas técnicas, tem diversas técnicas de respiração que ajudam a pessoa a se acalmar. E aí você tem, a gente costuma também orientar as pessoas que elas tentem pensar em outras válvulas de escape que não a comida. E aí você tem um leque enorme, pode ser desde práticas espirituais, pode ser você fazer uma caminhada, você fazer alguma atividade física, que é o top, digamos também, aí é tanta prática espiritual como atividades físicas que também tem essa parte da serotonina, do bem-estar. Você se distrair com algo também, distrair a sua mente, porque a sua mente está pervendo, ela está ali, enfim, obcecada por aquele pensamento, por aquela emoção que te persegue. Então, distraia com alguma coisa, assista algo, ouça alguma coisa, fale com alguém. Então, faça, sei lá, tem pessoas que gostam de mexer com plantas, mexer com bichos, enfim, você tem que fazer uma lista, você tem que ver o que você gosta, ler, fazer alguma leitura. e aí tem pessoas que vão para as orações, tem pessoas que vão ouvir, tem gente que ouve o porão também e se sente mais tranquilo, e já tem até um estudo também sobre isso, que é da Surat Rahman, se não me engano, que eles especificamente pesquisaram sobre ela, e por causa da musicalidade dessa surata, eles viram que ela exerce um efeito calmante sobre, tem um estudo, depois eu mando para vocês. Ah, eu quero. Então, assim, a gente tem estudos, isso aí tem estudos tanto dentro da área de espiritualidade, como também a gente tem outras atividades que a gente pode realizar. Então, assim, o primeiro passo é realmente perceber, a gente conseguir ter esse discernimento. Depois eu queria falar também, eu queria fazer um gancho aqui que eu coloquei algumas anotações só de um fópico para eu não esquecer aqui. Fique à vontade, você, a palestrante e a orientadora aqui, vamos lá. Então, a gente, tem uma coisa interessante no Ramadan também, durante o jejum, que as pessoas, depois disso eu vou falar dos nove tipos de fome, que eu acho que é interessante também para as pessoas aprenderem um pouquinho. Mas antes, eu queria aproveitar e fazer um gancho aí com essa parte do Ramadan, que um dos pontos, até ontem eu estava assistindo a sua live e me lembrou que era uma das coisas que eu tinha gravado num vídeo que eu ia fazer, que é a questão da honestidade com nós mesmos, com Deus, você não está sendo vigiado com relação ao Ramadan, o seu jejum. Ninguém vai conseguir te vigiar o tempo todo, 24 horas, nem quem mora com você. Você pode ter uma balinha no bolso, você pode ter um negócio escondido, enfim. e o autocontrole, ele envolve também um pouco essa questão de você ter essa, até onde vai a sua honestidade consigo própria. Você pode ter esse, se você não tem esses controles, esses freios, você faz o que você quer e ninguém vai ficar te monitorando. Mas essa é uma das habilidades também que são desenvolvidas aí, além da disciplina, além da autocaça, além da realização, que o Ramadan no final, no último dia, quando termina, você fica extasiado, que você fala, eu consegui. Não precisa nem ser só o último dia, pode ser cada dia, na hora do mês, quando você termina, você fala, nossa, eu consegui. Então, é uma vitória por dia. Isso também é uma grande, digamos assim, é uma grande alegria, que traz satisfação, que traz para a gente, além da gratidão, enfim, são inúmeros coisas que a gente poderia trazer. Posso interromper? Claro. Eu tenho que fazer, você está falando da alegria e o profeta Muhammad, que após Deus esteja com ele, diz, o jejuador tem duas alegrias, uma quando ele quebra o seu jejum e a outra quando, no dia de Jesus final, quando ele apresentar o seu jejum para Deus. Baixão. Então, quando você quebra o jejum, você tem uma alegria, você tem exatamente, e é essa a sensação, de que eu me superei, eu superei a minha fome, a minha sede, eu estou no controle, eu consigo. Exatamente. Desculpa, é que vão vindo os flashes, e a associação. Continua, por favor. É, não, isso é uma troca, apesar de eu não parar de falar, mas a qualquer momento, interrompe. Pelo contrário, está muito bom, está muito bom. É que o professor tem esses males, e o senhor é professor também, então são... Vamos lá. As pessoas se beneficiam, fique tranquila. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de fome, os nove tipos de fome. Primeiramente, quando eu falei da fome emocional, é aquela, como eu disse no início, a gente é a fome, é aquela sensação de, aquela vontade de comer, que vem por causa, que é despertada por causa de algum estímulo, alguma sensação, alguma emoção nossa. Seja ela, pode ser alegria, ah, eu vou comemorar, hoje eu estou feliz, bora para a pizzaria, bora para o rodízio, né? Enfim, ou então em outras coisas, nas viliscadas, né? Também pode ser na parte negativa, culpa, tristeza, raiva, medo, né? Ansiedade. A gente tem, os tipos de fome, a gente tem a fome visual, ou seja, se você tem um prato bonito, e a gente se engana muito, né? A gente muitas vezes vê um prato bonito e na hora de comer é ruim, mas a gente gosta de ver, gosta também de comer algo que esteja ajeitado, né? Digamos assim, isso desperta a nossa fome. Quando a gente vai comer, a gente deve observar o que a gente está comendo, encher o prato e perceber tudo que tem no prato, né? O ideal é que você encha de uma vez, assim, que você vai se alimentar para você visualizar ali os alimentos, né? Que estão no teu prato. E aí se precisar, você repete. Existe a fome do olfato, ou seja, se a comida é bonita, mas tem um cheiro ruim, você não come. Então a gente, no ramadã, a gente não está comendo, mas está sentindo cheiro na cozinha, né? E eu acho que, na verdade, quem cozinha, acho que é menos, acho que sente menos até do que quem está, não está na cozinha, porque parece que assim, a pessoa fica, enfim, estimula também. Então nós estamos estimulados por esses estímulos. A gente precisa, a gente come também outro tipo de fome, a fome do paladar, ou seja, precisa ter um gosto bom, não basta ser bonito e cheiroso. Temos a fome do ouvido, que é aquilo que a gente escuta. Então quando você vai comer uma pipoca, às vezes você quer comer alguma coisa crocante, você não quer comer qualquer coisa, né? É uma batata, enfim, aquela batata frita, enfim, aqueles skin, aqueles negócios salgadinhos, e aí, que não são nada saudáveis, mas aquilo não é fome, porque a fome física, ela, a gente chama, às vezes, as pessoas, às vezes, comem de tédio. Ela está entediada, ela está bem, não está com fome, mas ela quer beliscar alguma coisa. Então a gente tem essa fome do ouvido, a gente tem a fome do tato, às vezes a gente procura alimentos macios, né? Marshmallow, por exemplo, a gente tem alimentos que a gente quer pegar na mão, a pizza, então a gente tem, às vezes, essa coisa de pegar, né? E comer na mão, né? E tem também, nós temos aí a fome do estômago, que é a fome física, que é aquela dor, e aí que vem o diferencial da fome física e da fome emocional, porque na fome física você sente sintomas, você sente aquela dorzinha no estômago, você sente um pouco fraco, fraqueza, às vezes sente dor de cabeça, às vezes você sente sono, né? Então, esses são alguns dos sintomas da fome física. Na fome emocional, da fome física. Ah, da fome física. Da fome física, da fome física, você sente fraqueza, você sente fraqueza, que é a fome real. É, fica com moleza, e na fome emocional, esses sintomas não aparecem, na verdade, eles vêm na forma mais de pensamentos, eu quero comer aquilo, eu quero comer chocolate, eu quero comer... Então, fica um pensamento ali, e outra questão também diferencial entre a fome emocional e a física, é que você, na fome física, você come, se satisfaz, você para. Na fome emocional, você não para. Você come, um salgado, aí você quer um doce. Aí você come o doce, aí você quer um salgado. Aí você come, enfim, fica um ciclo. E aí você fica comendo uma coisa atrás da outra, e não termina nunca, aquela, não sacia nunca. Então, alguma coisa está errada ali. Você vê que, quando a gente janta no ramadã, a gente come, e dá uma parada. Não consegue comer mais nada. E fica triste, de tanto que come, né? Pois é. Fica feliz no começo, e depois fica pesado. Se a pessoa come muito, ela fica pesada, e fica difícil de levantar, né? É, porque é tudo junto, né? Bebida e comida, enfim, toda essa... E a gente tem aí também a fome das células, que é o que você... É a fome de nutrientes. É a fome de você... É quando você come, mas você não está comendo a comida certa. Então, falta ferro, falta, falta, enfim, cálcio, selênio, todos aqueles nutrientes que são... E aí, o pessoal da Nutri, que é importante também, nessa parte de verificar, né? A gente, às vezes, come, come, mas não está. Por isso que tem pessoas obesas que faltam nutrientes nelas, elas não estão comendo a comida certa. A gente tem a fome também dos pensamentos, que é a fome da ansiedade, por exemplo. Você está ansioso e a sua cabeça não para de pensar em comida, né? E geralmente, não é qualquer comida, não é um feijão, arroz e feijão, não é, enfim, não é uma alface, né? Não serve isso. E essa é uma outra característica da fome emocional. Não serve alface, não serve a salada, o tapule, não serve isso. Tem que ser o chocolate, o bolo, o doce, um pastel, enfim, coisas assim, calóricas, né? O seu corpo que é uma coisa afetiva e a gente, e aí no afetivo tem a fome que a gente chama fome do coração, que é a fome que é ligado àqueles alimentos que lembram a afetividade, que te remetem de alguma forma a você ter esse aprendizado desde a infância de que isso te traz conforto, que isso vai te trazer alívio, né? E aí tem volta de novos doces, né? Porque nossa geração, eu não sei agora, gerações mais novas estão tomando mais cuidado, mas ainda assim, ainda depois, ainda eles acabam entrando nisso, né? A gente, então, essa memória afetiva, aquele bolinho, bolo da mamãe, o bolo caseiro, o brigadeiro, essa memória afetiva, ela fica viva na gente, às vezes a gente busca esses alimentos porque é uma maneira também da gente se saciar ali emocionalmente nesse sentido. Então, esses são os tipos aí de fome. Muito bom. O Chefe Rodrigo já entrou com os dois pés no peito, né? Já deu uma voadora aqui, diz que não tem pior do que café frio e pipoca murcha. Verdade. Resumeu aquilo que você falou sobre a questão do tato, né? Da pipoca, né? Não, na realidade, a pipoca é fobe auditivo. Do ouvido. Legal. Os tatos são os alimentos que eu... Como é que eu, efetivamente, assim, como é que eu consigo discernir, né? Eu queria também dar as boas-vindas também ao doutor Jihad, que é o presidente da ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, da qual também a doutora Salva faz parte, né? É membro da ANAJ. E também a doutora Fátima Fossem, de Florianópolis. Deixa eu te perguntar, doutora, eu e Caim, por exemplo, estou sentindo isso. Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu consigo verificar? Não, isso é fome. Você falou, né? De alguns aspectos e tal, mas eu não... De forma simples, para eu poder identificar imediatamente, para eu poder me lembrar. Opa, isso é emocional, isso não é real. Tem algum gatilho rápido, assim, que a pessoa pode perceber, tipo, o que é óleo, o que é água? Eu acho que a melhor forma da gente perceber é essa parte corporal mesmo, é você sentir de onde está vindo o teu corpo. Se você parar e fechar os olhos, perceber de onde está essa vontade, né? A gente sente, no jejum, a gente sente uma dorzinha no estômago em algumas partes do dia. Cada pessoa vai ter a sua parte aí, crítica, né? Porque tem uns que é mais de manhã, outros que é mais da tarde. Então, primeiro, essa percepção corporal. E eu acho que uma outra, assim, eu acho que os dois sinais mais evidentes são essa percepção corporal, ai, eu estou mole, eu não estou conseguindo ficar de pé, enfim. E o outro sinal é o que você quer comer? O que você está pensando, né? Que tipo de alimento? Se eu te der agora, digamos assim, um prato de frutas agora, te sacia, sacia, qualquer coisa, enfim, qualquer coisa está bom, eu como, está tudo bem. Não, eu não quero, quero. Então, assim, o tipo de alimento também direciona para isso. Eu acho que são os sinais mais evidentes, mas tem outros também que a gente vai, aos poucos, percebendo. Se eu não atender essa fome que é emocional, eu vou ficar ruim, eu vou ficar doente, isso me afeta, isso vai me prejudicar, tem algumas consequências consequências nocivas, se eu tentar me controlar ou tentar, sei lá, não atender essa fome, principalmente doce, você falou sobre a questão do doce, parece que é um vício, né? É, o doce, a gente nunca vai eliminar, acho difícil a gente eliminar totalmente, não vou falar difícil, porque tem pessoal fitness aí que consegue, a gente tem questões culturais, também, assim, muito, e questões, crenças e memórias muito antigas, que fazem com que a gente ainda tenha se vivo, além das pessoas ao nosso redor que não colaboram também, né? Enfim, mas, o que o senhor perguntou foi sobre... Sobre a questão da, tem as consequências se eu não atender, eu estou com vontade, e eu passo mal depois, isso me afeta, não afeta, se eu ficar firme, isso passa, ou vai aumentar? Não, na verdade, assim, não é legal a pessoa não ter para onde correr, digamos assim, porque ela vai ficar com aquilo remoendo, aquele sentimento vai ficar também, a não ser que ela tenha técnicas próprias para neutralizar isso. Então, o ideal... Minha esposa fala para mim, corre para o pepino. É, não, o ideal é ela não usar somente, ela diversificar as estratégias diante de situações emocionais, que não seja só comer, ela precisa diminuir esse caminho, né, o nosso cérebro, ele funciona por meio de hábitos, a gente precisa criar hábitos, caminhos neurais, que a gente chama, ou seja, os hábitos novos de outras válvulas de escape, eles precisam de tempo para acontecer e precisam de frequência, então, todas as vezes que eu tiver, passo uma lista, né, que outras coisas, onde eu posso me aliviar? Eu estou morrendo de raiva, estou estressada, me encher a paciência hoje, aonde eu posso me aliviar? Ah, eu vou conversar com alguém. Às vezes, só uma conversa, você já melhora daqui, às vezes, assistir um filme, assistir, enfim, ouvir alguma coisa, aquilo já te alivia. Então, não é para a pessoa ficar também engolindo essas emoções, ficar ali envolvida naquilo, porque isso também é danoso para ela, ela vai ficar prolongando aquela sensação, mas que ela use, consiga encontrar outros caminhos, pode ser na própria espiritualidade também, tem pessoas que se aliviam aí fazendo suas orações, fazendo o díquilo, enfim, e se sentem mais calmos. Eu lembro de uma, eu acho interessante quando a gente fala de espiritualidade, porque eu tinha uma amiga na faculdade, quando eu fazia o donto, que ela vinha de carona comigo no carro, né, quando a gente voltava, e eu sempre, assim, eu colocava o porã para vir e vir, e ela não entendia nada daquilo, e ela falava, nossa, mas esse negócio é calma, gente, né, eu não sei o que que está falando aí, mas eu sei, eu sinto uma calma, enfim, e eu falava, mas você não sabe nem o que é, mas eu sei, acho que o som, alguma coisa, e se fala lá, né, aí a gente tem que ir se encontrando, né. Perfeito, a meditação, sempre falo que a meditação, ela ajuda muito, por isso que Deus, eu como muçulmano, né, Deus estabeleceu para o ser humano cinco orações diárias exatamente para isso, e quando, e exatamente o que você está falando, quando Deus fala sobre a leitura do Alcorão, ele não falou, leia o Alcorão, ele falou, recite o Alcorão, então, falar, ler o Alcorão, recitado de uma forma cantada, de uma forma cantada, porque ela ajuda muito a pessoa emocionalmente, a oração, a meditação, você falou sobre a respiração, tudo isso está dentro da meditação, né, e a pessoa, ela consegue exercitar isso, né, eu, agora eu falando, né, como um religioso, é, dentro da oração, a gente tem bastante isso, a questão da sinceridade, é o que controla, tem, você está jejuando, nós, no mês do Ramadano, estamos jejuando, eu estou fazendo isso sinceramente a Deus, então, eu tenho um propósito, e esse propósito me faz alcançar esse meu objetivo, me faz lutar, superar essas, esses desafios, né, a fome, a sede, o cansaço, e vai, e a pessoa vai, firme, né, eu vejo, doutora, muitos jovens, que estão passando por isso, eu vejo, principalmente jovens, que estão no joguinho, que estão em jogo online, ou tal, você vê que eles, não comem, mas eles beliscam, eles toda hora, estão correndo, trazendo, vindo, tal, eu percebo, porque eu tenho um filho, que toda hora, está beliscando, toda hora, está beliscando, então, quando eu percebo, é o horário, da folga dele, das aulas, ou da tarde, que ele tem o horário, para jogar, então, nesse horário, ele está beliscando, bastante, agora, no ramadana, ele está de jeju, mas, eu já percebi, isso, o que fazer? É, é que isso aí, provavelmente, é a ansiedade, que é despertada nos jogos, né, de, ele vai, ele vai tentar buscar, alguma coisa, algum alimento, é, essa fome, o que fazer com essa, é que esse negócio, porque não adianta você falar, ah, não para de comer, você falou, e palavras ao ar, né, ele está com aquela vontade, ele vai, ele vai dar um jeito, sim, é, eu, eu, eu volto a falar aquela questão, Cher, eu acho que a gente, ainda mais com crianças, tem uma técnica que a gente ajuda as crianças, a gente ensina os pais a como acalmar as crianças, de uma forma diferente, então, a gente tem até, a gente fala assim, o cantinho da calma, que é onde você coloca coisinhas que ele gosta, jogos, bichinhos, alguma coisa assim, que, quando ele estiver ansioso, nervoso, irritado, ele fica ali, a gente ensina ele até a respirar com calma, e vai fazendo ele lidar com aquilo, agora, às vezes também, Cher, é importante a pessoa, nesse momento da ansiedade, ela, ela extravasar aquilo, né, então, extravasar na forma de, 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 de botar aquilo para fora, para fora, né, de conversar, de falar, enfim, então, eu gosto muito da pergunta, né, por que você quer comer, por que você está indo comer? Uma das técnicas também que a gente usa muito na psicologia, não é dar ordens, não fazer afirmações, não falar, olha, você não vai comer, para de comer, né, a gente fala, por que? A gente faz na forma de perguntas, porque você faz a pessoa tomar consciência, faz a pessoa entender e perceber, e ampliar a percepção dela, e aí, a partir dessa consciência, ela consegue, então, pensar, não, então, eu vou tentar fazer, quando eu estiver assim, estressada, ansiosa, eu vou tentar, ouvir alguma coisa, eu vou contar, então, é uma forma que a gente tem, de, primeiro, faça ele refletir, faça essas perguntas, e as estratégias que você acha que ele vai se adaptar mais. Perguntaram aqui, que gostaria de saber um pouco mais, aqui, a Páfara Franciscati, desculpa, eu não consegui ler o teu nome, mas, ela está perguntando, gostaria de saber mais sobre isso, do cantinho da calma, porque eu também quero saber. Porque, o que acontece, os pais conhecem muito o cantinho do pensamento, né? Ou o cantinho do castigo, né? E a gente, tem uma linha que a gente trabalha, que é a disciplina positiva, onde a gente não usa mais o cantinho do pensamento, porque a gente acredita que a criança, ela, ela, quando ela está irritada, ela não vai aprender, ela pode, tem alta chance dela repetir aquele comportamento de novo, porque ela vai ficar com mais raiva ainda dos pais dela, se você botar ela no cantinho do pensamento. Então, a gente, junto com a criança, você, você, pega um lugarzinho da casa, o quartinho dela, e coloca um, pergunta para ela, né? O que você gosta, de que você quer colocar? Vamos fazer um cantinho aqui da calma? E aí, alguns é o ursinho de pelúcia, outros é o carrinho, né? Se é menino, enfim, eles vão escolher algum brinquedinho, pode ser, não precisa ser muita coisa, né? Porque daí você polui também. Dois, duas coisinhas só, e às vezes até uma almofadinha, e aí você ensina, orienta a criança, né? Quando você estiver em casa, quando estiver nervoso, vem aqui, fica com o seu carrinho, respira um pouquinho, fica tranquilo, e depois a gente, para você, para a gente depois conversar. E aí, depois é que os pais têm que entrar com a conversa de ser irmão, que não deve ser ser irmão, na verdade, mas com a conversa do que eles gostariam de que a criança mudasse, do comportamento que eles gostariam que ela mudasse. e aí você não vai também entrar na parte de ordenar somente, né? De ficar dando ordens, mas de ir fazendo perguntas para aquela criança, ela entenda o que você quer dizer. Ela ainda aprenda, entendendo, não aprenda obedecendo. Obedecer, a obediência é importante, mas ela nem sempre, ela gera aprendizado. Então, é toda uma prática que a gente utiliza. Só queria corrigir, não, na verdade, acrescentar, quando eu estava falando, em alguma parte, eu estava falando do autocontrole aqui. Ah, mas eu esqueci, deixa para lá. Tá, então, vamos lá. Ela continua na mesma pergunta, na mesma questão, e eu também, porque me interessa também, a partir de, até que idade esse cantinho, ele é adequado para qual idade? Você pode fazer com crianças pequenas ou adolescentes, só que aí vai mudar os objetos que ele vai colocar, obviamente. A partir de 4, 5 anos, a idade que eles já têm um bom entendimento, alguns fazem até antes, e a idade para cima pode ser 15 anos até adultos, de repente, porque a gente, às vezes, a gente pensa, nós adultos temos o nosso lugarzinho, às vezes, da casa, às vezes a gente fala assim, vou sair para respirar, então é uma forma de você buscar um lugar, um refúgio, para você se recuperar daquele estresse, e então retomar. Isso a gente faz, orienta para que as pessoas não entrem em vícios, para que ela não fique, à medida que ela estiver nervosa, ela corra para a geladeira, mas ela corra para um lugar, ela leia, ela busca algum conforto em algum objeto, em alguma coisa que atraga esse alívio, que não seja essa parte de alimentação, ou drogas, ou outras coisas. muito bom, fantástico, eu estou olhando aqui, estou até abismado aqui, faltam quatro minutos só, doutora. Pois é, eu não consegui nem ter as perguntas aqui, não é só você. eu também estou vendo aqui, mas não dá, porque eu também estou cheio de perguntas, queria até falar sobre a questão da, infelizmente não dá, vai ter que marcar uma outra live, viu, doutora, quem sabe na próxima semana a gente fala um pouco mais sobre isso, e deixa um quadradinho lá de perguntas, para as pessoas poderem tirar as dúvidas, e aí vai só para responder mesmo perguntas, o que você acha? Pode ser, pode ser sim. É porque eu tenho perguntas também sobre a questão dessa época de quarentena, que as pessoas ficaram em casa, e elas comeram, comeram e comeram, e nas horas vagas elas comiam também, então, comeram muito. Uma coisa muito importante, nem se o senhor lembrou também, chefe, vale a gente também lembrar, é a disponibilidade do alimento, aí entra assim, se a gente tem essa fome visual, então, para a gente tentar driblar ela, é importante a gente tirar um pouco esse estímulo da nossa frente, nós somos feitos de estímulos, que nem eu sempre falo, se eu tiver, ficar passando na frente de uma doceria todos os dias, se eu ficar, estiver passando, indo na padariche, sentir o cheiro, enfim, do alimento, eu vou sentir fome, porque é biológico, isso é inevitável, então, você tem que ser um pouco inteligente também, com relação a isso, você não deixa, isso aí, os próprios nutri também orientam muito isso, tire, não vai no supermercado, não compra, eu sei que é difícil isso, tudo isso é desafiador, mas assim, quando você não tem, você não come, você come o que você tem, então é muito simples, é simples assim, falando, mas na prática, eu sei que tem desafio, mas é uma grande ajuda, você trabalhar com, evitar certos estímulos, é uma grande ajuda, enquanto você está nesse processo, de desenvolver autocontrole, disciplina, reduz, às vezes a gente não tira, mas reduz esses estímulos, até você ir ganhando força, é um processo gradual, então, isso vale para tudo, isso vale não só para comida, isso vale também para compras, isso vale para estímulos de todos os tipos, inclusive a gente no Psicoesan, ia fazer um post depois, sobre outras questões, outros tipos de impulsos, porque todos os impulsos do ser humano, claro que vem de dentro, mas também vem esses estímulos de fora, nós temos os dois lados, mas um potencializa o outro, então, que seja, a gente fique com o natural somente, e evite esses estímulos externos, que isso ajuda bastante, para a gente aprender a desenvolver, também, esse autocontrole. Muito obrigado, doutora Salou, mas, quem não estiver seguindo, siga o PsicoIslam, lá você vai ter informações, conhecimento muito rico, e também o site da, o perfil, Psicotrainer, Psicologia Positiva, perfeito? Muito obrigado, doutora Salou, fantástico, e precisamos marcar outro, o pessoal já está pedindo aqui, uma outra live aqui, Deus te abençoe, te guie, que te recompense, por esse esforço, nesse domingo de manhã, e que Deus abençoe a todos vocês, que nos acompanharam aqui, e bom jejum, Ramadhan Karim para todos, Ramadhan Mubarak para todos, fique à vontade. Eu só queria terminar antes, olha, tem muita gente aqui, aparente meus aqui, mas gente, deixa eu terminar, porque o chefe tem compromisso, mas antes de eu terminar, quem não estava no início, eu acho que, uma das coisas que eu acho, nesse momento, que a gente está no jejum, muito importante, é essa questão do autocontrole, com relação às condutas, e eu não sei se todos estavam no começo, eu comecei falando isso, e quero terminar falando isso, porque isso aí, muda muito a nossa, isso aí vai facilitar ou dificultar o nosso jejum, além da parte espiritual também, que eu nem, e aí não é na minha praia, a praia do chefe, mas, do ponto de vista também, do próprio corpo, do jejum, isso tem uma lógica muito grande, a gente não se, evitar essas ofensas, eu sei que é difícil, porque como eu falei, biologicamente, a fome, ela também, deixa a gente irritado, ela pode ativar, assim, uma tristeza, às vezes até choro, né, porque a pessoa, vai se fragilizando, mas, é esse, exatamente esse o ponto, esse é o treino, esse é o exercício, e esse é o desafio, que a gente vai ter, como que a gente lida com isso, com esse desafio, então, também é outro estímulo, que a gente pode evitar, estímulo externo, de se envolver nisso, que, já, a gente vai ter, uma grande dificuldade aí, do nosso jejum, a nível do corpo também. Muito obrigado, muito rica, essa live, muito rica, muito ricas as informações, esse conhecimento que você passou, parabéns para você, parabéns para todas as, psicólogas, que estão fazendo parte, desse psico-islam, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e, Deus te abençoe, salam aleikum, ar-kmatullahi, porque eu quero que Deus aceite, todo o nosso jejum, nossas ações, salam aleikum.